Bom, falar sobre a crise não é um assunto muito fácil de se falar, porque tu tem que conhecer um pouco de economia, saber sobre o assunto e ter responsabilidade, né? A responsabilidade a gente tem. A gente só não conhece muito sobre o assunto, mas como eu já tô aqui morando faz algum tempo, eu acho que eu posso dar minha opinião e dizer sobre o que eu acho do assunto. E se eu não poder dar minha opinião também no meu canal, também eu vou dar aonde, né? Legenda por Sônia Ruberti Bom, e pra gente não ficar aqui enrolando pra ser objetivo no assunto, eu tenho que falar sobre a crise e no que ela vai afetar vocês, brasileiros, que estão vindo pra cá. E pra isso eu preciso dividir em dois grupos. O grupo A, que vai trabalhar com reais, seja os familiares mandando ou arranjando emprego aqui e recebendo em reais. E o grupo B, que vai receber em pesos. É, que vai arranjar um emprego aqui e vai receber só em pesos. Porque são duas moedas diferentes e elas vão ter um impacto aqui diferente também. E vamos começar com o grupo A, que vai receber em reais, que é o meu caso e eu posso falar sobre o assunto. E olha, eu confesso que se não fosse o pessoal me falar que o país tá em crise, se eu não visse nas reportagens, nos jornais, Eu não ia saber porque não dá pra anotar. Porque se a inflação sobe, o real sobe junto. Então, tipo, não faz diferença pra quem vai trabalhar com o real aqui. Eu vou pegar uma calculadora pra dar um exemplo melhor pra vocês. Eu vou usar o exemplo do nosso querido e gostoso Big Mac. Quando eu vim pra cá, ele tava a 100 pesos e o real tava valendo 4,50. Então, a gente pega 100, divide com 4,50, dá 22 reais. Então, na época, quando eu vim pra cá, o Big Mac valia 22 reais. Hoje em dia, o Big Mac tá 270 pesos. Aí vocês vão pensar, nossa, subiu tudo isso. É, mas calma, porque o real tá 11 com 35. Ah, se não for o hambúrguer do dia, né? Porque o hambúrguer do dia tá 220, o grande. De Big Mac eu conheço, me respeita. Tá, voltando. O Big Mac tá 270 pesos. Então, 270 e o real tá valendo 11 com 35. Então, a gente divide por 11 com 35, dá 23 reais. Ou seja, desde o tempo que eu tô morando aqui, até agora, o valor subiu 1 real. Ou seja, quem vai trabalhar com real, esquece. Não vai notar diferença nenhuma, nem vai saber que o país tá em crise. Show! Agora, vamos falar pra quem vai trabalhar com pesos. É, eu tenho dois amigos que trabalham aqui, que recebem pesos. E eu pedi o feedback deles pra saber o que eles acham sobre o assunto. Se estão passando dificuldade ou algo do gênero. E as respostas dos dois foram bem parecidas, inclusive. E eles falaram que não. Não, estão passando necessidade. Não, estão passando fome. Que o dinheiro que eles recebem, sim, dá pra viver de boa. Porém, eles me falaram também que o poder de compra deles não é tão forte comparado com a época que eles viviam no Brasil. O que seria esse poder de compra? Por exemplo, se tu vai comprar um carro, tu não vai conseguir pegar o modelo de 2019. Tu vai ter que ir pro 2018, 2017. Se tu vai querer trocar de celular, tu não vai conseguir pegar o iPhone X. Tu vai ter que pegar o iPhone 8, 7 Plus. Então, sim, ainda vale a pena vir estudar aqui. Não mudou nada. Como eu falo em todos os vídeos, eu gosto de viver aqui. Não tem ninguém me segurando pra eu morar aqui, viver aqui, estudar aqui. Eu tô aqui porque eu quero, eu amo morar aqui. A não ser que vocês queiram pagar um real mais barato no Big Mac e 10 mil numa faculdade. Eu não vou dizer nada. Vou deixar pra vocês escolherem. E por hoje era isso. Se vocês estão gostando do conteúdo, se inscreve aí pra ajudar nós. Porque vai que a crise bate de verdade, né? E pelo menos eu vou ter uns inscritinhos ali pra pedir comida e não passar fome. Show? Nos vemos. Tchau.